Bom pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do vídeo, conhecendo e falando sobre estatística, média aritmética, mediana e moda. Ou seja, nós vamos continuar a segunda parte do vídeo, lembrando que aqui ficou o fator número, vou colocar um 4 aqui para começar. Então agora aqui não vai ser mais 6 meses, será 7 meses agora. Nós vamos calcular a média aritmética de outra maneira. O procedimento é igual, mas os resultados serão diferentes com relação ao primeiro vídeo. Então se eu coloquei um 4 aqui, no mês de julho vende o 4 automóvel, então só vou acrescentar aqui ó, 71 mais 4, que dá igual a 75. Então eu somei todos os valores, lembrando que eu somo todos, que dá igual a 75. Se eu estiver errado pessoal aí, abaixo do vídeo aí, nos comentários, deixe aí, me alertando aí ó, tá errado aquele valor lá, beleza pessoal? Dê um like no vídeo aí que fortalece aí nosso conteúdo no canal. Vamos dividir, não é mais por 6, porque era 6 meses, agora é 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então tem 7 meses, então a gente vai dividir 75, dividido por 7, não é mais por 6, é por 7. Aqui eu coloco 7 dividido por 7 dá 1, uma vez 7, é 7 para 7, nada. Aqui eu baixo 5, vai dar 10,71, eu divido nesse número, dá 10,71, ou seja, a média aritmética saiu de 10 veículos por mês. Agora pessoal, nós vamos calcular a mediana com relação com a tabela. Se aqui a gente tinha 4 e tem outro 4, a gente só vai acrescentar aqui ó, outro 4 aqui ó, 4, 4, 8, 8, 14, 15, 22. Ou seja, é na ordem crescente, não na ordem decrescente, é crescente. E agora como é que a gente calcula a mediana? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos calcular 3 números, os 3 primeiros números para a esquerda e esses aqui vai ficar 3 números para a direita. Só sobrou 8, né? Porque é um número ímpar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a gente pega os números centrais. Como era um número, ou 6, era 6 números, e a gente pega dois números centrais, que eram o 8 e o 14, e agora nós temos 7, então sobrou 8. Sobrou 8. Então, a mediana aqui é 8, porque ficaram o 4, o 4 e o 4 e o 8 para a esquerda e o 14, o 15 e o 22 para a direita. E só ficou 8 no meio, então a mediana aqui é 8. Então, saiu uma média de 8 automóveis por mês, durante os 6 ou 7 meses. Beleza? Agora a moda aqui, como é que a gente vai calcular a moda agora? É o seguinte, a gente coloca o 4 aqui, porque é na ordem crescente. Então, nós vamos ver quais foram os números que mais apareceram. Apareceram aqui, então, com relação, a gente vai ver aqui o que mais aparece, quais são as vendas que mais apareciam, né? Em quantidade. É o 4 e o 8, então a moda será 4 e 8. Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que fui bem claro durante o vídeo. Eu agradeço a todos os inscritos aí no canal. Domingo que vem estarei realizando uma prova do concurso da cidade Ribeiro de Pombal. Então, eu estou estudando um pouco sobre matemática, estatística, média aritmética. Ontem eu estava estudando a equação do primeiro grau e segundo e algebra. Então, é isso aí, pessoal. Dê um like no vídeo e até o próximo tutorial.